Salve a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Vamos falar aqui sobre discernimento de espírito Donde discernir os espíritos? Um pouco, né? Porque um pouco eu já falei num outro vídeo sobre discirna o bem entre o bem e o mal Esse é o nome do vídeo Discirna entre o bem e o mal Gostaria também de pedir para vocês que estão assistindo o vídeo que se inscrevessem no canal, correto? Nós temos bastante, eu tenho bastante vídeo aí sobre monte, oração no monte dons do Espírito Santo no monte, certo? Manifestações, né? No monte, principalmente Que as manifestações do Espírito Santo sobre aqueles que oram em grupos no monte é diferente do que da igreja Bem diferente, viu? É uma comunhão muito forte com Deus, né? E é uma manifestação forte, certo? Mas tem que ter dom discernir, né? Então, dom discernir os espíritos Estou chegando mais aqui para baixo Por causa do barulho ali em cima, né? Estamos aqui na estrada que vai para o monte Mas é assim, ó Dom discernir os espíritos Espírito maligno Esse dom se manifesta Quando a pessoa recebe o dom de Deus Ele se manifesta conforme a pessoa busca o aperfeiçoamento Busca santificação Busca em santidade, né? Está em santidade Discernir os espíritos Ele discirna em gesto Discirna em olhar Deus dá o discernimento para a gente Em gesto, em olhar Dá discernimento em pensamento também Da pessoa Às vezes a pessoa está duvidando Às vezes a pessoa está desconfiada Certo? Tudo isso aí é discernir espírito Não é só discernir o demônio Ah, o demônio tal está naquela pessoa Ou a pessoa caiu endemoniada Lá está discernindo que é o diabo Ou até mesmo a pessoa falou Uma língua de demônio Uma língua maligna Certo? Não é só isso não Tem muito mais coisas No dom discernir o espírito O dom discernir os espíritos É muito profundo Tem muita coisa Como eu falei, né? Olhar, gestos Palavras Pensamentos Deus dá discernimento também Em pensamentos Tá? O que mais que eu posso falar É que é uma série de coisas A gente esquece, né? E agora eu fiz uma oração ali Então a mente está bem Está bem assim Como é que eu vou dizer para vocês? Estou muito calmo Muito tranquilo Eu creio que Deus me deu uma unção ali, né? Glória a Deus É maravilhoso, né? Então Mas eu vim fazer esse pequeno vídeo Correto E quero dizer para vocês Ah, assim, ó Me lembrei agora A manifestação desse dom Além da pessoa andar em santidade no corpo Certo? Tem que dar na alma e no espírito Tem que ler a Bíblia O bom é ler de madrugada O bom é É orar de madrugada Correto Né? O bom é jejuar Cultuar a Deus Frequentemente, né? Que daí esse espírito Vai se manifestando Agora esse dom Discernir os espíritos Ele dirige Ele tem Como é que se diz? Vou dizer para vocês assim Ele dá uma Um discernimento de palavra Correto? Então você tem que vigiar Eu tenho que vigiar Muito do que a gente fala A gente tem que vigiar Com quem fala E muito o que fala Que daí maior É o discernimento Vocês entenderam? É profundo Porque ele corrige a gente também E discernir os espíritos Discirne o que você lê Se você vai ler um livro Que não é inspirado Pelo Espírito Santo Ele também Ele também dá o discernimento Para você O que você está lendo Se aquilo é inspirado Pelo Espírito Santo Ou a pessoa falou na carne Ou aquela colocação Daquela palavra Não é a correta Então discernir os espíritos É muito profundo Por isso que tem que estar Lendo direto a Bíblia Porque quando a gente Está lendo a Bíblia A gente está em contato Com Deus E tendo em contato com Deus Tu descobre ao redor E o que tu vai ler Se é de Deus Ou não é Então discernir os espíritos Não é só discernir o demônio Ah, eu estou discernindo O demônio ali Deus me deu o discernimento Do demônio E é o demônio Exu caveira Pomba gira Ou fez isso, fez aquilo Não é só isso aí não É muito mais profundo É muito mais profundo Vocês entenderam agora? Aleluia Então por isso que Por isso que tem pessoas Que quando recebe O dom discernir os espíritos Passa muita luta E às vezes até dizia É que nem o dom Da variedade em línguas estranhas O dom da variedade Em línguas estranhas Tem pessoas que recebe Aí passa um lutão Um lutão Certo? Passa muita diversidade E não entende a palavra Por que eu insisto Nos meus vídeos Para a pessoa Buscar bastante na palavra Ler bastante a palavra E cultuar a Deus E procurar ter uma vida Reta com Deus Ter uma vida Em comunhão com Deus Por causa desses dons excelentes Por causa desses dons excelentes Esses dons maravilhosos Eles se manifestam Na vida da pessoa Mas a pessoa tem que estar Com acordo com a palavra Que Deus Ele trabalha com a sua palavra Deus Ele não trabalha Fora a palavra Não Ele trabalha com a sua palavra Então se você lê Uma mensagem Uma mensagem De doutrina Principalmente Mulher Eu estou vendo Muita Tem mulher aí Que fala Com o dom de ser Nils espírito Mas está pintada Está cheia de brinco Cheia de vaidade Fala na carne Nem fala no espírito Vocês entenderam? Dom de ser Nils espírito É profundo Vai lá no pensamento Da pessoa Você discirna Se a pessoa está Com o pensamento De adultério É muito profundo Meus irmãos É É maravilha É um dom Muito especial Muito Mas a pessoa Tem que andar Em santificação O dom de ser Nils espírito Discirne Aquela pessoa Que tem uma roupa Que não é Condizente Discirne até Se a pessoa Às vezes a pessoa Está bem ali Com a saia Abaixo do joelho A mulher está Com a saia Abaixo do joelho Está toda arrumadinha Mas dentro dela Está uma angústia Uma tristeza Então Deus te dá Esse discernimento Também É discernimento De espírito É É muito profundo Às vezes o homem Né O homem está Com a roupa ali Né Mas dentro dele Ele é Ele é revoltado Tá Ele precisa Uma cura interior Ele Ele é uma pessoa Que não é liberta E Deus te dá O discernimento Disso tudo Já pensou? Nada Nada Fica oculto Nada Vocês entenderam agora? Nada Fica oculto Mas para isso Tem que Buscar a Deus Tem que Estar na presença De Deus Constantemente Eu para mim Agora Ultimamente É complicado Muito complicado Por quê? Porque eu tenho Poucos vezes Eu posso ir na igreja Eu posso ir só uma vez Por semana na igreja E Deus E Deus está me dando Esses vídeos Porque é o tempo Mas vai chegar o tempo Também Que eu vou estar Mais vezes Na igreja Então tudo tem um tempo Assim como você Você passa uma luta Você passa uma dificuldade Você quer um dom Você não é a hora ainda Você quer a manifestação Daquele dom Mas não é o momento ainda Tudo tem um momento Na vida Para Deus dar o dom Para Deus capacitar A pessoa Buscar entendimento Do dom Buscar sabedoria Sobre o dom Não é simplesmente Buscar Eu quero ter o dom Do discernimento De espírito Mas você tem Um tempo de oração Você está buscando Naquele tempo de oração Você Tem condições Na doutrina Você sabe Você dissine a palavra Recebeu entendimento A palavra Você tem cura interior Você já é curado Interiormente Você tem amor Porque a primeira coisa É o amor Depois os dons Do espírito santo Paulo disse Mostrarei um caminho melhor Que caminho é O amor Está escrito no livro De 1 Coríntios Capítulo 12 E o último versículo Então tem que ter o amor Primeiro começa com o amor Depois os dons Do espírito santo E aí Deus vai acrescentando Os dons E esse dom Discernir os espíritos Você passa a luta De tudo que é jeito Não vai pensar Que você não vai passar a luta Não Você vai passar a luta sim Você vai passar De tudo que é situação Pensa em tudo Que é situação Você vai passar a luta Porque você vai discernir O diabo Pensa bem Os demônios Você vai receber O discernimento Das pessoas Do teu coração Do teu interior também Quando Deus está falando contigo Você também vai ter O discernimento Quando é o diabo Que vem lutando Você vai ter O discernimento também Então não é só Discernir o capeta Lá Que o capeta rolou Que caiu a pessoa em demônio Não é só isso É em geral É em geral Tá É em geral Você vai receber O discernimento Tanto de você Como dos outros Da palavra de Deus E como o demônio atua É profundo Tá bom Então por hoje É isso aí Eu creio que deu Para explicar bastante coisa Se inscreva no canal Divulgue o canal Que Deus abençoe Fique na paz O Senhor Jesus Amém